Olá meninas, tudo bem com vocês? Vamos ver mais um vídeo. Estou aqui no Parque Shopping Bariguí e vou dar pra vocês agora a Renner. Tudo em primeira mão. Então eu vou fazer um mini tour, trazendo pra vocês as tendências em calçados que chegou na Renner. E depois desse tour pelas sandálias e calçados, eu vou selecionar algumas peças de conjuntos. Eu vou levar bastante conjunto pro provador. Então se você ama conjunto e adora a tendência de calçados e sandálias, aproveita pra se inscrever aqui embaixo e ativar o sininho. Porque nesse canal, gente, eu trago muitas tendências de provadores pra vocês. E escreva no comentário qual o seu look favorito no final, que eu adoro saber. Compartilha esse vídeo agora com as amigas e vamos lá conferir. Meninas, chegaram bastantes sandálias diferentes. Olha só, sandálias e calçados. Que não tinha da outra vez. Olha essa, meninas. Falei, né, que metalizados iam vir com tudo. Cá está, olha, essa fúcsia. Ela tem toda a tendência que tá vindo aí, que é o metalizado. As tiras de enrolar aqui no tornozelo. E tirinhas aqui. Tá muito linda essa. 159. Tem essa rasteirinha aqui com spikers coloridos. Também com tirinhas pra entrelaçar no tornozelo. Olha, super tendência. O valor dessa, tá? Difícil achar o valor, gente. Achei. 199. Olha, essa aqui é mais cara que é a fúcsia. Levaria fúcsia, embora que tenha salto, né? Não sou muito fã do salto. Olha esse escarpão. Que lindo, meninas. Estão vendo os spikes coloridos nas tiras? Muito diferente, né? 199. Aí, entre um escarpão desse e uma rasteirinha, pelo mesmo preço. Sei lá, só mais escarpão, né? O que vocês acham? Quem é da vibe da... Assim, eu amo rasteirinha, mas eu acho que compensaria mais comprar escarpão. Minha opinião, gente. Não sei se vocês pensam igual a mim. Escrevam aí. Ai, que uns dourados. Olha essa rasteirinha aqui. Tá linda, hein? Bem estiloso. 119. Olha, você coloca uma dessa aqui, um look todo monocromático. Lacro. Essa aqui já mais vibe praia, né? Um vestido de renda branco. Meu Deus. Já viajo já na composição. Olha essa, tem 9 essa, gente. Olha. Aí, vocês comprariam essa de 79? Ou vocês comprariam essa de 199, gente? Diga aí nos comentários que eu fiquei curiosa agora. E olha o Loan Fair. Olha. Bem parecido com o meu. O meu é da Shein. Só que as correntes do meu é menorzinha. E esse aqui tem uma corrente mais robusta, né? Que linda essa corrente, hein? E é ferro mesmo. Gostei. Olha, tratorado. Bem estiloso. 219, meninas. Aqui mais uma rasteirinha com o bico pontiagudo que alonga bastante. E tem aqui as tirinhas pra entrelaçar por 119. E é isso, meninas. As coleções de calçados e sandálias novas que chegaram. Não vou mostrar o restante porque o restante já tava aqui na loja e eu mostrei em outros vídeos. Então, eu vou deixar pra vocês no e-card. se vocês quiserem conferir os outros vídeos que tem toda a parte que tem aqui da loja. Então, eu não vou repetir novamente. Vou colocar a coleção das sandálias e calçados que eu acabei de mostrar. Porque é coleção nova, né? Então, tá tudo exposto aqui. E olha que gracinha essa bolsa. Também é nova. A bolsa nova que eu ainda não mostrei porque chegou agora há pouco. Essa bolsa aqui, olha, ela é toda entrelaçada de couro com ferrugem dourada. E ela tá R$259,90. Menina, foi um mini-tour bem pequenininho. Só mostrei só o que chegou de novo mesmo. Se eu fosse mostrar o restante, já tinha mostrado em outros vídeos e ia repetir novamente, né? E, entretanto, esse vídeo traz uma coisa nova. Então, agora o que eu vou fazer? Eu vou separar algumas roupas que eu ainda não provei aqui no provador. Vou levar pro provador e aí vocês vão conferir comigo que chegou de novo na loja. Vem comigo. Olá, meninas. Já estou aqui no provador e, como é de prática, eu vou mostrar o look que eu vim de casa, que vocês adoram saber. Vim com essa blusa, meninas, que é uma blusa já um pouco antiga da Zara que eu tenho. Eu não uso muito ela porque eu não gosto muito desses laços aqui, mas ela é super confortável porque é um tecido de cera. Então, eu gosto nesse sentido, né? A cor dela também eu gosto porque é marrom. E eu vim com esses shorts aqui. Fiz uma brincadeira de texturas com essa blusa aqui. Mais esses shorts aqui, que ele é imitação couro. Gente, eu não vou saber dizer de onde que é, porque faz tempo que eu comprei. A meia da Shein e o loafer da Shein, gente. E da Shein? Ah, a bolsa da Zara também. E eu vim com esse casaco aqui, meninas, olha. Eu vim com esse casaco da Shein porque tá frio lá fora, tá chovendo. Então, o inverno aqui tá durando até outubro. Então, vamos começar. Vamos começar esse provador que a coleção tá linda. Trouxe bastante conjuntos aqui pra vocês verem. Conjuntos que eu ainda não provei e que eu tô louca pra provar. Acredito que são lindos. Vamos ver. Vamos para o primeiro look aqui da Renner, que confesso que não deu muito certo na parte do top. Peguei tamanho M e, assim, aqui do lado não tá fechando, mas não é porque não fecharia. Porque o zíper, já peguei ele com problema. Ele não sobe. Mas aqui também, no busto, ó, vocês podem ver que não ficou certinho. Então, pra mim, teria que ser um tamanho G. E esse aqui é M. Mas ele é muito lindo, gente. Olha só o detalhe aqui. E é uma cor maravilhosa, que é essa cor creme, né, que vocês estão vendo. Eu acho que é uma cor muito bonita. Tem a alça grossa. O tecido também é um tecido grosso, porém, gente, é um tecido que não esquenta. Porque ele tem 90% algodão e 10% elastano. Então, é um tecido que é respirável, né. E ele tá sem preço, gente. Então, eu vou procurar o preço e vou colocar aqui pra vocês. Ou eu deixo linkado, né, no primeiro comentário fixo. Todos os links, as partes que eu vou provar, ele tem o preço também. Combinei com a calça, que faz jogo, né, um conjunto, gente. Essa calça, eu achei o modelo dela extraordinário. Ela é linda. Veste super bem. Deixou, sabe, quando deixa o corpo certinho. Eu achei que até disfarça a barriga. Porque eu ainda tenho barriga, mas parece que não tem, olha. Parece que não tem, né. Parece que tem bem pouquinho a barriga. Eu gostei. Não ficou aquele volume gigante na frente, né. É claro. A calça tem esse transpasse de cinto. Tem um cinto de tecido com ilhós. Eu gostei aqui dessa parte do cos da calça. Tem bolso lateral dos dois lados. Ela tem essa preguinha aqui também. E ela desce. Ela fica mais justa aqui no quadril, né. Só que ela desce reta, então ela fica soltinha. Não fica grudenta no corpo. E pra mim ela ficou capre, meninas. Eu acredito que o modelo dela é capre também, né. A não ser que pra mim ficou curta. Eu não sei. Devei nos comentários. Se vocês acham que ela é capre, ficou curta pra mim. Atrás, deixa eu mostrar atrás. Atrás, olha só como que ela é. O bolso dela. Tem essa latela aqui, o bolso. Tô com uma meia calça por baixo. Então, eu acho que ela é transparente. Porque não tá parecendo a meia calça pra vocês, né. Eu achei que vestiu muito bem. O que vocês acharam? Olha o lastex do top. Achei que ficou muito legal no corpo. E aí, eu não falei o preço da calça, né. A composição dela é o mesmo do top. 90% algodão e 10% lastex. Que é um tecido excelente. E ela tá R$219,90. É da Collection. Pegue tamanho 40. Mais uma palhinha pro look. Vamos para o próximo look, meninas. Mais um conjuntinho. E o que dizer desse conjunto, meninas? Estou em love com ele. Em love. Eu pago minha língua, né. Eu falo que não gosto de estampas. Mas esse mix de estampas aqui do top com a calça. Vocês vão ter que concordar comigo que ficou muito lindo, gente. Vocês vão ter que concordar comigo que ficou demais, né. É verdade. Quer dizer, às vezes não. É. Olha só. Peguei esse top cropped. Olha que coisa estranha. Ele é tamanho M. Da Collection. E assim, tá apertado só um pouquinho. Mas assim, não ficou feio no busto. Aquele lá jamais daria pra usar, né. E olha como ficou bonito, gente. Eu adorei que tem essas alças bem grossas aqui. Eu gostei desse decote quadrado. E aqui ele deixa mais assim. Molda o corpo, né. Achei muito linda essa modelagem dele. Ele tem, ó. Nas laterais, o lastex. Só nas laterais e atrás ele volta normal. Sem palavras. Já vou falar o preço pra vocês. R$139,90. Ele é da Collection. Ele é 100%, meninas, algodão. Então também é um tecido respirável. É um tecido que você pode utilizar, andar bastante. Que você não vai se incomodar. Não vai ficar encalorada, né. E a parte mais interessante é a calça, gente. A calça com esse top fica linda. Olha isso. Eles inverteram a estampa na calça. Ficou muito funny. Mas ficou muito bonitinho. Eu achei. Olha só. Que interessante. A calça, ela é assim, ó. Pra mim ficou... Não sei se a modelo dela é muito larga. Mas pra mim parece que ela tá bem... Bem larga, assim, na perna. Ou é o corte dela mesmo. Que é um corte reto, largo, né. Então ela desce soltinha. Então ela não é justa. Só no bumbum que ela ficou um pouquinho justa, né. Mas depois do bumbum ela vai... Desce toda reta e larga. Aí aqui eu teria que fazer a barra. Porque ficou grande, né. Se fosse usar com loafer. Faria a barra. E olha o detalhe na cintura. Vocês tão vendo? Isso aqui é uma meia, tá? Tô com uma meia por baixo. Então ela tem um zíper aqui. Aí tem um feixo aqui. E aqui você dá um lacinho. Eu achei muito graciosa essa calça, meninas. O que vocês acharam? É a estampa invertida. Achei muito legal. Ah, tem bolsas laterais dos dois lados. E atrás não tem bolso nenhum. Ó como veste atrás. Amei, meninas. A calça, ela custa R$219,90. Peguei tamanho R$40. E é da Collection também. Mais uma palhinha no look. Vamos para o próximo look. Mais um conjunto, meninas. Super estiloso. De top cropped com calça. Peguei esse daqui na cor bem neutra. E é um tecido super gostosinho também. Fresquinho. Ele tem o decote coração, como vocês tão vendo. Esse aqui caiu bem certinho no meu seio, ó. Não tá ficando... Não tá esmagando nem nada. Tá até um pouco soltinho aqui, inclusive. Ele não tem zíper nem nada. Ele é de colocar. E ele é nessa cor que vocês tão vendo areia, né? E o tecido dele, olha... É todo texturizado, meio granuladinho. A composição do tecido é algodão, viscose, linho, elastano... Acho que é isso. São quatro coisas. É algodão, viscose, linho e elastano. Quatro coisas. É bem misturado, né? Mas eu acho que ele é bem fresquinho. E aqui por dentro ele é normal, ó. Não tem forro nem nada, mas é bem gostoso no pinica. A calça tem a mesma composição do top cropped. A calça também é de colocar. Ela tem elástico na cintura. Não tem zíper. Tem bolsas laterais. E tem essas mini preguinhas aqui embaixo. O que eu achei interessante, gente, que eu tô observando nas calças. Que ela vem retinha aqui e a preguinha é só aqui embaixo. E eu acho que essas calças, ela veste bem e diminui a barriga, sabe? Quando ela não tem prega aqui, só tem a preguinha aqui embaixo. Pelo menos essa visão que eu tô tendo das calças que eu estou provando hoje no provador. Ela desce reto. Essa aqui eu não precisaria fazer a barra, que eu tô achando até que ficou curta pra mim, ó. Se ela não for cropped, pra mim tá curta. Enfim. Atrás ela não tem bolso, como vocês podem ver. E agora eu vou falar o preço, né? Ó, peguei tamanho G e é R$179,90 da Cortelli. O top, tamanho M, R$89,90 da Cortelli também. Vamos pra mais uma palhinha desse look. E vamos para o próximo look, meninas. Vamos para o último look. Que eu peguei, formei um conjunto de camisa e calça. E o conjunto inteiro ficou da Atelier agora, gente. Peguei essa camisa, que é 100% algodão. Olha o detalhe dela. Que eu achei um charme. A gola assim, com esses babadinhos aqui. E um decote em V. Nossa, eu lembro bastante. A era vitoriana, vocês não acham? Achei muito charmoso essa gola. Aqui ela tem um detalhe aqui também, uma costura aqui. Ela fica meio que sequinha aqui. E aí a manga dela, a bufante... Porque geralmente a bufante é no ombro, né? E essa aqui não, já é no braço. Então eu achei bem estilosa, sabe? Por essa questão. Coloquei ela por dentro. Mas ela é longa, tá? Mas eu coloquei ela meio por dentro e meio por fora. Pra mostrar também os detalhes da calça, né? Mas vamos voltar aqui a camisa, gente. Ela tem esses dois botõezinhos aqui, que eu não consegui fechar os dois. Só fechei um. E é nos dois punhos. Que eu achei super delicado. Olha, esse botão, ele é dourado. Com acrílico. E eu acho que deu um net, sabe? Combinou com o tom da calça. Um detalhe bobo, que quase ninguém vai perceber. Mas as pessoas mais detalhistas, que reparam nos detalhes, vai ver que tem uma sintonia muito legal o botão com a calça. Então eu achei que deu um conjunto muito bacana, né? A calça, ela é cintura alta, tem um zíper aqui, tem passante de cinto, tem um fecho aqui, tem bolsos laterais, como vocês estão vendo. Atrás tem bolso de alfaiataria. Ela é um pouco transparente, meninas, por causa da sua composição, que a maior parte dela é viscose com linho. Então fica um pouquinho transparente. Mas assim, tá parecendo a minha calça, porque é escura. Então se vocês utilizarem calcinha nude, minha calça cor da pele, né? Zero transparência. Mas até é um charme, né? Uma calça um pouco transparente no verão, eu acho, gente. Só cuidado com a calcinha, colocar uma calcinha nude, laser, né? Corte a laser, que fica bem bacana. A barra, eu acho que ela é capra, então, né? Tá curta, não precisaria fazer nem nada. Logicamente que não combinou com o loafer. Eu usaria aqui com um sapato claro, uma sapatilha, né? Um mule também ficaria muito bem, uma rasteira. Até um escarpão, meninas. E esse é o último look que vocês acharam. Ah, esqueci de falar do preço, né, meninas? Vamos lá. A calça, peguei tamanho 40 e ela é R$ 299,90 da Atelier. E a blusa, eu peguei tamanho M. Ela é R$ 239,90 da Atelier também. Mais uma palhinha pra esse look. E vamos aos meus favoritos. Bom, meninas, esse provador tá difícil porque eu gostei de quase tudo. Mas os meus favoritos, eu vou falar dois conjuntos. Esse que eu tô vestida, não tem como dizer que não é meu favorito. Eu amei. Amei todos os detalhes dessa camisa, dessa calça. Adorei a composição também do tecido. Não tem como negar, é um tecido muito bom, um tecido muito gostoso. Gostei das cores, gente. Achei essa cor muito bonita dessa calça. Achei que combinou com o botãozinho da camisa. Gente, sem palavras. Eu amei esse conjunto. Gente, eu também amei esse conjunto funny nessa estampa coração. Eu achei essa inversão das estampas. Eu achei que foi uma brincadeira muito bacana. E não foi só a estampa que eu gostei. Eu gostei da modelagem dessa calça. Do top cropped. Eu achei que vestiu super bem no corpo. Gente, enfim. Eu amei esse conjunto. Então, se eu fosse escolher dois conjuntos hoje, seria esses dois, gente. Esse que eu tô vestida e esse aqui. Agora escreve aqui, meninas, nos comentários, qual que é o look favorito de vocês. Que eu também adoro saber. Vocês sabem disso. Escreve tudo aqui nos comentários o que vocês acharam, o que vocês gostaram, o que vocês não gostaram. Se inscreva aqui se você ainda não é inscrita. Porque isso faz com que você receba em primeira mão todo o conteúdo de moda que tem aqui no YouTube. Não só meu, mas de outras pessoas também. E é isso. Favoritinho desse vídeo, se vocês gostaram muito, que me ajuda bastante o like de vocês. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Bye, bye.